E de acordo com o IBGE, em 2015 a produção brasileira de cereais, leguminosas e oleaginosas ultrapassou os 209 milhões de toneladas e superou em 7,7% a produção de 2014. Para 2016, o terceiro levantamento do Instituto traz uma previsão de safra de 210,7 milhões de toneladas, 0,5% a mais que no ano passado.